Bridge and Tunnel Lá nos anos 80, um grupo de amigos que acabou de sair da faculdade voltam para casa e vivem juntos altas aventuras e muito romance. Jimmy tem como plano se mudar para o Alasca para viver como fotógrafo da National Geographic porém, nessa volta para casa ele descobre que ainda está apaixonado pela ex-namorada que não tem a menor vontade de ir para o Alasca enquanto isso, seus amigos e amigas também têm os seus próprios problemas amorosos e o enredo de Bridge and Tunnel é isso jovens adultos que se comportam como adolescentes os personagens e os relacionamentos são óbvios e nada aqui oferece algum tipo de profundidade ou alguma reviravolta que deixa a série mais interessante talvez o criador de Bridge and Tunnel tenha tido uma epifania juvenil teve um ataque de nostalgia, se lembrou de quando era mais jovem e decidiu colocar isso numa série mas, apesar de ser bem produzida o resultado é tão suave e sem peso que é incapaz de gerar algum interesse os atores também não ajudam eu não comprei nenhum dos personagens nem os seus relacionamentos e o pior é que eu imagino que eu sou o público-alvo dessa série e esse tiro passou longe e aí, você gosta de dramédias românticas? sabe o que é uma dramédia romântica? então deixa um comentário e se inscreve no canal eu preciso quebrar o algoritmo do YouTube se inscreve no canal, mas se inscreve mesmo se você não gostar do canal, depois você se desinscreve mas se inscreve, me ajuda a zoar o YouTube